Olá, eu sou Débora Thais Arnold, professora da Rede Pública de Ensino de Presidente Lucena e hoje estou aqui para fazer-vos refletir. Pais, família, comunidades, estudantes, professores, gestores, somos ou fazemos educação? Quando a fazemos, estamos em parte, não integralmente. Quando a somos, entregamos-nos por inteiro, sem fracionalidades, somos interdisciplinares, somos completos. Desta forma, procuro-vos fazer refletir sobre o quão inteiro estamos quando falamos em educação. Educação que forma para o ser e não para o meramente saber. Desta forma, com 2021 e seus inúmeros desafios, convido todos juntos a construir cada vez mais uma educação significativa e de qualidade. Vamos juntos nessa?